E aí galera, tudo bem? Nesta aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre divisor de corrente, certo? Já antecipo, se você ainda tem dificuldade no entendimento das grandezas elétricas, acesse o meu canal aqui no YouTube e revise isto. Já tem aulas aí sobre as principais grandezas elétricas, extensão, corrente, resistência, lei de Ohm, cálculo de potência, enfim. Revise, ok? Vamos começar aqui, divisor de corrente. Primeiro, por que a gente precisa estudar isso? Porque em diversos pontos na análise de circuito, você necessita, por exemplo, quando a corrente chega no nó, de saber como essa corrente se divide, certo? Exige essa necessidade. Então, por isso, você tem que ter um entendimento de divisor de corrente. E a gente vai ver que você usando divisor de corrente e lei de Kistos e dos nós, você consegue saber como uma corrente se divide quando ela chega no nó, certo? Vamos começar aqui, analisando esse ponto A aqui. Está chegando uma corrente que eu chamei de total, certo? E está saindo uma corrente que eu chamei de 1 e de 2 aqui. Pela lei de Kistos e dos nós, a gente sabe disso aqui, ó. A soma das correntes que chegam no nó, no caso, que está chegando, de total. Vai ter que ser igual a quê? A soma das correntes que saem. Quem é que está saindo no nó? E 1 e 2. Vai ter que ser igual a I1 mais I2. Então, eu já tenho essa relação aqui, ó, se eu aplicar a lei de Kistos e dos nós. Ok? Então, e o divisor de corrente? Como é que ele trabalha, então? O divisor de corrente vai ser uma fórmula linha que vai relacionar para a gente, ó, essa corrente que entra no total aqui com essas duas resistências para eu poder achar o valor número, né? De I1 e de I2. Tomando I1 aqui como exemplo. Se eu quiser, pelo divisor de corrente, achar a corrente I1, quem é I1? A corrente que passa pelo resistor R1. Então, ó, essa corrente I1 vai ser função da corrente total que chega no nó. Vai ser função dessa corrente total que chega no nó. Certo? Ou seja, nesse caso aqui, ó, quanto maior for essa corrente total, maior vai ser I1. Isso é benógico, né? Então, quanto mais corrente entrar aqui, mais corrente vai passar tanto por aqui quanto por aqui. Certo? Essa I1 também, ó, vai ser diretamente proporcional ao resistor oposto que é R2. Então, ó, vai ser I1 vai ser igual a I total que chega no nó, vezes o resistor oposto que é R2. Certo? Aí, a gente vai ter que pegar isso aqui e dividir pela soma dos dois resistores. Certo? Então, a gente tem aí, ó, a formulinha do divisor de corrente. Que é a corrente que está passando por esse resistor. Certo? Ela vai ser igual a corrente total que está chegando no nó, vezes o resistor oposto, dividido pela soma dos dois. Então, é o que está aqui, ó. E se você parar para analisar essa formulinha, você vai ver que ela faz bastante sentido. Ó, porque eu coloquei multiplicando por R2 aqui, ó. Lembre-se, o que é resistência elétrica? Não é uma grandeza que vai representar para a gente a força, a oposição, né? A passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior for a resistência, menos corrente vai passar por ali. Então, veja. Eu quero I1. Quem é I1? É a corrente que passa por esse resistor. Então, ó, quanto maior for o resistor oposto, este resistor aqui, certo, senhor? Quanto maior for esse resistor, maior vai ser a força se oponha a passagem de corrente desse lado. Ou seja, mais corrente vai pelo outro lado. Certo? Então, por isso, I1, diretamente proporcional, aí total e R2. Vamos fazer um exercício para poder fixar. O exercício aqui vai ser o seguinte. A gente vai ter que achar o valor de I1 e o valor de I2. Aplicando essa formulinha aí que a gente viu e a lei de Pichos. Certo? Vou arbitrar aqui, ó. Vamos supor aqui uma corrente total de 50 amperes. Certo? Supor aqui também, ó. Para exemplo, uma resistência R1 de 30 ohms. E uma resistência R2 de 70 ohms. Sem resolver nada. Sem resolver nada. Fazer nenhum calmo. Se eu perguntar para você agora. Quem vai ser maior? I1 ou I2. A resistência aqui é de quanto? De 70 a 1. E aqui? De 30. Eu já sei, ó. Antes de fazer qualquer cálculo aqui. Que essa corrente I1 vai ser maior do que I2. Por quê? Porque o registro aqui, ó. No ramo de I2 é maior. Então, a oposição. A corrente aqui é maior. Certo? Vamos fazer o cálculo. E ver se isso bate. Vou querer primeiro calcular I1 usando o divisor de corrente. Então, ó. I1 vai ser igual a corrente total. Quem é a corrente total? 50 amperes. Vezes R2, o registro oposto. R2, o registro oposto. Que é a conta, por exemplo. 70. Dividido por a soma dos dois. Ou seja, R1. 30. Mais R2, que é 70. Fazendo essa quantia aqui, ó. 50 vezes 70. 5 vezes 7, 35 e 2, 0, né? 35, 2, 0. 30 mais 70, 100. Certo? 3.500 dividido por 100. Posso cortar esse 2, 0 daqui, ó. I1 vai ser igual a quanto? 35 amperes. Certo? Eu já sei que a corrente 1 é igual a quanto aqui? 35 amperes. Posso achar I2? Posso escolher. Ou fazer, novamente, um cabo divisor de corrente. Ou, já pela lei de Kijos. A gente não viu que essa corrente total que chega vai ser dividido em 2? E total é igual a I1 mais I2. Eu tenho que ir em total. Quem é em total? 50. Quem é I1? Acabei de achar. Só substituir aqui, ó. Isolando, I2 vai encontrar o valor dele. Isolando I2. I1 está somando desse lado, passar para o outro lado, subtraindo. Então, I2 vai ser igual a I total menos I1. Certo? Então, I2 vai ser igual a quanto aqui? Quem é em total? 50 amperes. Nesse exemplo. Quem é? Menos I1. Quem é I1? 35 amperes. 50 menos 35, 15 amperes. Então, perceba o que a gente falou, analisando a formulinha, né? Como a resistência no ângulo de R1 aqui, ó, é menor, a gente viu, provou aqui, ó, que a corrente que passa por ele vai ser maior. Isso é uma análise que você tem de fazer, certo? Lembrando das definições, das grandezas, para ver se o cálculo que você fez está com dizendo. Ok? Então, ó, I1, 35, maior do que I2 que a gente achou, que é 15 amperes. Certo? Só verificando aqui, se eu fizesse ainda, ó, a corrente que chega, 50, vai ser igual a I1 mais 2. 15 mais 35, 50 amperes. Ok? Então, isso é um caso básico, né? Um caso básico de divisor de corrente. Uma corrente chegando, se dividindo em duas, conseguir a chave. Sempre que você tem, ó, uma corrente chegando no nó, se dividindo, né? Mais de uma, no caso, você vai ter que se lembrar de divisor de corrente, que é uma ferramenta, uma fórmula que vai facilitar a sua vida, certo? Se lembrar divisor de corrente e desvios de equispos, certo? É de equispos do nó, nesse caso, né? Corrente que chega é igual a som das correntes que saem. Lembrou disso? E daí disso você consegue resolver.